Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta a Europa Universalis 4 Jogando com a Suécia aqui no canal do Aki, mas pra ter vocês comigo Galera, vamos continuar nossa campanha aqui, no último episódio Nós paramos no momento de declarar guerra contra a Mãscavi, mas eu tava dando uma olhada aqui Mãscavi nesse momento é garantido pela Lituânia, ou seja, se eu declarar guerra a Mãscavi de fato O que acontece é que a Lituânia vai entrar do outro lado na guerra, tá vendo? Eu não queria fazer isso, eu não quero enfraquecer a Lituânia Uh, a Lituânia se aliou à França Na real, isso é de veras interessante, então Na real, talvez eu tenha que enfraquecer a Lituânia Tá, eu preciso justificar a guerra nesse cara aqui, em Odoiev Pra envolver a França numa guerra contra Odoiev Perdão, aqui, agora sim Ah, Great Ward também vem Great Ward você tem quanto? 16k, 42, 15 Mãscavi também tem 15k, de alguma forma Tá, a gente vai ter que desmistificar como que eu faria isso aqui, galera Odoiev, o problema dele é que ele é tributário da Great Ward, né? Mas tá bom Ok, ah, deixa eu posicionar esses caras, deixa os soldados subirem E a gente vai declarar a guerra aqui em Beló, whatever Ah, essa guerra aqui basicamente é pra... Ah, e daí o Odoiev vai entrar na guerra Uh, that's not good Ah, então na real essa guerra aqui é ruim Na real essa guerra aqui é ruim Tá Ah, a França ser aliada da Lituânia não é uma boa coisa, tá? Então, vai ter que dar um jeito nisso aí Os dias passarem aqui um pouquinho Ah, Royal Marriage Milão Milão, você ainda é meu aliado? Confesso que eu não me lembro Você é É o Royal Marriage? Acho que não Tá bom Ah, como é que tá o Provincial Unrest? Tem algum Unrest ali? Pouco, mas tem Tô no meu limite de... De soldados Pouco acima no limite naval Meus navios... Eu roubei alguns... Eu roubei o... 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 A Flagship aqui da Inglaterra Que é bem insano Tem três Ducatos pra evoluir dois navios? Quais dois são esses? São dois Erlikarrax aí Bom evoluir, hein? Então a gente precisaria fazer isso mesmo Evoluir esses navios aí Ok, ok Ops Eu dei Consolidate normal sem querer Era Shift Consolidate Consolidate Ahm... Esse cara tá aqui Deixou ele lá cuidar dele Alguma coisa Tá, você vai fazer isso E vai vir pra cá Pronto, ok Ali é o lugar que eu não vou sofrer atrito Com certeza, né? Puxo Consolidate Realmente Tô mal de Manpower aqui Mas se eles... Puxo Consolidate Ok Hum... O que que foi? Perdemos o Trade Cause Belly Contra Castela Não tem problema não Tá Ahm... Eu acho, galera Nós teríamos que envolver a Lituânia primeiro na guerra Tá Tá Lituânia tá em Tech 11 Eu também Lituânia tem tecnologia de quantidade Ideias humanistas E trade ideas Eles têm Manpower pra caramba, né? Eu não gostaria de ficar brigando com eles O capital deles tá aqui Eu tenho uma movimentação direta pra capital deles, né? Talvez, galera Deixa eu ver uma coisa Se eu declarar guerra em você Lituânia Sibir E esse cara Sibir What the fuck Tá Quantos soldados Sibir tem, né? Vai saber Tá Eu... Vou arriscar Ah, eu não queria enfraquecer a Lituânia Deixa eu pensar um pouquinho, galera Um segundo Ok, galera Já fiz minha ideia aqui, tá? Já... Já... Já fiz o... Já pensei numa... Você não veio? Tá zoando? Vou ver um pra cá Trazer esses caras pra cá Ah... Infelizmente a gente não tem mais briga na Boêmia Um poder... Poderabab Ok, só... Cara, eu tô muito ruim em questão de sortes de... De... De trono, tá? Bem ruim mesmo Todas as sucessões aqui Basicamente eu não tô ganhando nenhuma Tá bem ruim no geral Tudo bem Ok Beleza Deixa eu ver Não Você tem que ficar de cá também Não quero deixar os dois juntos Pra eles não sofrerem atrito Continuo fazendo mercantilismo aí Deixa eu ver se eu consigo Na Seasland Na real eu consigo Ok, faz isso aí Ah, eu tenho que melhorar minha relação com os Estados Papais A gente esqueceu desse pequeno detalhe A gente esqueceu desse pequeno detalhe Vamos declarar a guerra e a gente melhora, galera Revoltinha ali Gascone consegue cuidar daquilo ali, eu acho Ah, pronto, galera Agora sim Agora nós queremos declarar a guerra em Muscle Tá, eu não vou chamar ninguém pra vir pra guerra Vamos declarar aqui pro Mosa Mosaisk Certo? Deixa eu ver 9 Tá, esse lugar aqui é 11 O que é 13 Então na verdade pro Galit é melhor, né? Vamos declarar pro Galit Tá? Ah, esses caras vão vir na guerra Ok Let's go Ah, você venha pra cá Vamos pra capital deles direto Ok Vamos direto pra capital deles Eu vou tentar tirar esses caras bem rápido da guerra Vamos ver se vai rolar aqui, galera Vamos ver se vai rolar, né? Ok, Influência Papal Ah, deixa eu clicar aqui já De cara Tá com o máximo de canhões ali Não Deixa eu te consolidei De canhões que eu vou vir pra cá Agora sim Vai sofrer um pouquinho de atleta aqui Mas tudo bem Hum Já ocupei aquele lugar ali Tranquilo Preciso ocupar isso aqui Deixa eu ver Montanhas Ok, ok Realmente adoraria pegar a capital deles aqui De uma vez por todas Produtos de fiches menos 10% Por que não? Fazer menos dinheiro Me parece uma boa ideia Agora que a gente entrou em guerra Contra Contra esse cara aqui Eu queria pegar esse cara aqui Pra arrebater os Production Fiches Mas Tá, vamos utilizar esse Early Inflation Reduction aí Mas vamos evoluir Pelo menos uma vez, né? A gente tem um cara Pelo menos nível 2 Produzindo pontos Monárquicos pra gente Ok, essa siege aqui Finalmente foi Salve engano Gascony Ele tem Ideias defensivas, né? Então na real Isso aqui é bom Passar pra Gascony Tranquilo, ok Ah, você vem pra cá Agora Vamos tirar aquele forte ali Cortar esses caras aqui No meio Ok Ah, isso aqui tá bem tranquilo Não acredito que a Lituânia Tenha muito o que fazer Aqui não, galera Ah, e já já, né? A Lituânia O que a gente quer fazer? Vamos pegar a grana dela War Reparations E talvez anular o tratado Com a França Isso aqui é o que a gente quer Tá bom? Vamos fazer isso aqui rapidinho Se possível, né? Isso aqui já foi Ficou solidente Ficou solidente Deixa eu quebrar Isso aqui em dois Ok Vamos fazer um Carpet Seed aqui Rapidinho Enquanto a gente quebra A capital Deixa eu aproveitar Vamos subir no Spire Network Aqui contra a Muscovy Pra diminuir o Agressivo Expansion A gente vai ganhar neles Uh, bom herdeiro E aí, Carl? Tá bom Não é excelente Mas é um É um belo herdeiro, né? É um bom herdeiro Hungria Pera aí Hungria tem 15 anos Aí não rola, pô Adoraria tomar a Hungria, tá? Seria maravilhoso Colocar alguém lá Ele é lindo Talvez devêssemos pensar Nessa possibilidade 3% só de chance De colocar mais um aqui Na Polônia Galera, eu não acho Que eu vou entrar na Polônia Nessa jogatina Realmente não acho Vou fazer o Rapid Seed maior aqui Que que é isso? Prestígio Funcionar o Pressionar o Text Modifier Não, perde Perde Opa De olho nisso aqui Essa Seed aqui também acabou Legal Deixa eu colocar aqui Gasconi pra segurar Ó, o próximo Forte Eles tem esse Forte ali Não seria ruim de pegar Vamos pra lá E aí Lituânia Ainda não? Ainda não? Tá longe na real Tá bom Não acredito que eles vão chegar ali Tão cedo também Aparentemente 9 Garota Tá mais perdido Que segue em Tiroteio 9 Garota Pelo menos você defenda Então, cara Pelo menos você defenda Mais alguma coisa útil Assim Tipo, não seja Não seja estúpido Ok Continuar com o Carpet Seed aqui Tá bem de olho Porque olha só Essa movimentação aqui de 9 Garota De Muscavy, perdão Parece que ele tá vindo pra cá Tá vendo? Tem que ficar de olho naquilo ali Consolidante pra vocês Vocês já foram Ok Você já foi Você tem que dar uma volta infernal Pra fazer isso aqui Vamos lá Me causando Siege aqui na Lituânia E tentar ganhar essa guerra aqui Sem De fato ter um embate direto É maravilhoso Aparentemente aqui Não, whatever Depois a gente olha Aquilo ali Consolidante aqui Não gosto muito Dessa volta Que a gente vai dar ali Mas tudo bem Não gosto daquela volta ali Que a gente vai dar Mas tudo bem Depois a gente corre gritando Por enquanto Eles estão tentando Derrubar os primeiros fortes Ainda Não derrubaram Como é que tá? Quase lá Não gosto daquela volta ali Melhor vir pra cá Seguir pra cá Ok Siege na Lituânia quase inteira E ela ainda não se entrega Galera Vai entender, né? Lituânia quase inteira de Siege E ela ainda não se entrega De alguma forma Lembrando que eu tô Jogando essa batalha aqui, né? Tentando economizar o máximo De manpower possível A gente tá precisando Levantar novamente Nossa Nosso estoque de manpower Bem arriscado isso aqui, né? Melhor não Melhor não Mais um forte Eu acho que seria o suficiente O problema é que ele não tá Se entregando aqui Alguém me insultou Não sei porquê Não vi nada pros caras Mais um forte Que seria o suficiente Pra Pra Lituânia se entregar Galera Ela não tá querendo Se entregar, não Isso Defender of the Fate Né Não quero Ok, pronto Agora acho que a Lituânia Se entrega, certo? Beleza A gente tem 75 de War Score Contra ele, tá vendo? Pra pegar um Piece of here aqui De 45, cara Isso aqui é muito insano, tá? Então vamos pegar Simplesmente grana aqui Tá ótimo Basicamente isso E anular o tratado Com a França Isso aqui tá ótimo Não precisa mais Do que isso aqui Vamos pegar isso aqui Maravilhoso Ok E agora Esses soldados A gente quer Reunir eles aqui Esse cara aqui A gente tem Pra Deixa eu Movimentar Esses Exércitos de Muscle Aqui Aparentemente Nove Agora a hora Já tá indo lá Fazer isso, né? Oh, crap Mas foi ruim Todo mundo Venha pra cá Então, por favor Ok Ah, isso aqui Foi bem ruim Eu vim pra cá Vou sofrer atrito ali, né? Provavelmente Não vou sofrer não Ok Muscle, é melhor Você Tá, você tem mais ou menos Diferente do que eu, né? Isso aqui é Fórmula, certo? Tá, eu não vou Fazer isso aqui não Não quero Perder exércitos A toa aqui Seria Seria imprudente Fazer aquilo ali Colocaria canhões Na linha de frente Perderia menos power Coisas que a gente não pode Fazer agora Eu tenho 13 homens de frente Tá vendo, galera? Ele tem Na real Ele tem 13 também Na real Ele tem 13 também Ah, então não é tão ruim assim não A gente pode fazer Ok A diferença De moral é grande A gente tem 5 disciplina a mais Tem mais militar téticas E nossa infantaria É um pouco melhor Do que a dele, né? Aqui é só Aceitar Que dói menos O famoso Aceita Que dói menos Ok Você vem pra cá Puxa o consolidente aqui Vamos Cadê o forte Desses caras? Ah, tá aqui Eu posso dividir Esse exército No meio Posso Na real Posso Vocês vão pra cá Esse outro exército Esse cinco Esse cinco Vem um Tá em guerra Comigo? Não, né? Ah, tem um forte Aqui em cima Tem um forte ali em cima Vocês vão pra cá E pra cá Vocês um vem pra cá E outro pra cá Pronto Que é Let's go guys Quanto isso Você faz O que você quiser Quanto de débito você tem? Mil? Não Se vira Se vira E falando em mil De débito Vamos construir algumas coisas aqui, galera Deixa Deixa Vamos construir aqui alguns Isso 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 Tá bom Já vai dar muita grana pra gente Vamos construir aqui também Pra você Máximo é 125 agora Deixa pra lá Tem Tem algum Na real tem, olha 119 também é bom Tá bom Ok Ali já aumenta nosso income De forma expressiva, né? Você tá indo pra ali Tem um líder Tem Tem um líder ali sobrando Vamos pegar esse cara E deixa o restante da galera Fazer o que eles tem que fazer Ahm Brow marriage com gascone Aparentemente Acabou Ok Faz de novo Gascone não dá nada não O cara O cara tá se matando aqui Pra tentar se libertar Deixa eu dividir esse exército Aqui em dois também Legal, legal Ahm Deixa eu esperar um mês Eu quero colocar esses caras Ali do outro lado Ok Pode vir pra cá Pode cair na real Vou colocar esses caras treinando Galera Pra gente subir um pouquinho Nosso arm profissionalismo Que tá baixo Cadê? Cadê? Bora Ok Deixa eu chegar lá Tem um tempo Não, não chega Então espera o mês passar Espera o mês passar Passou o mês Eu venho pra cá agora Pronto Ok Se dizinho aconteceu Maravilhoso Vamos passar isso aqui pra Muscle Pra Nove garot Perdão Nove garot Tá tentando se desfazer Ali Sibir Tá lá Vou ter que ir atrás De vocês Tem um K De exército Meu Deus O Daryl Deixa eu pegar a metade Desses caras Fazer pra cá Pra gente Não sofrer Tanto atrito Assim Ok Nove garot Você poderia Atacar a musca Seria bom Um cara Ok Isso acontecendo Tá Agora isso a questão Quero eu vir tirar Sibir Eu acho que não Na real Sibir Tá muito longe Dá preguiça Deixa eu passar Tudo isso aqui Pra Novgorod 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 Certo Certo Deixa eu olhar Outra coisa aqui Galera Meu tratado de paz Com a França Vai até 50 Falta 5 anos Com a Inglaterra É 54 Tranquilo Com você Com você Tá acabando Tá bom A gente já sabe O nosso próximo Target Vai ser Dinamarca E querendo ou não França vai vir junto Não tem problema nenhum A França Dessa vez Eu acho que a gente Vai pegar Só Grana Deixa eu ver Acho que provavelmente Só grana Coisas desse tipo Mesmo Então vamos Deixa eu começar A subir A Spine Network Nesse cara Ok A gente pode Dar uma Take Up Aqui Pegar Hum Mais Manpower É bom A gente tá A gente tá à frente Do tempo Né Não é pra eu pegar Sim Vamos pegar Depois vai vir Mais 5 disciplinas Que vai ajudar Bastante A gente Tá Você vem pra cá Vai vir pra cá É isso Agora sim Agora sim Agora sim Né Perfeito Ok Rapid City Feito com sucesso E volta Pra casa Volta pra casa Esses negócios Aqui Vamos passar Pra Novgorod Novgorod Cuidado Porque eu acho Que esse cara Tem exército Ainda Tem Pior que tem Coloquei Novgorod Pra caçar ele Mas sempre é bom Ficar de olho Passar isso aqui Pra Novgorod Novgorod Hello there Ok Esses exércitos Aqui Tanto faz Não é só Posicionar Esses caras Tu 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 Tinha Esquecido A gente já tinha Feito a nossa missão Esquecido Completamente Deixa eu Melhorar a relação Com você Cara Eu não acho Que isso aqui Vai dar certo Não acho Que vai Uh E eu parei Também Oh no What air Why O Lano tá ganhando E o Lano tem segundo What Não Como é que tá isso aqui 3.9% De chance De ganhar Mais um Why Por que tão pouco Esse x tá dando Mais 0 0.2 Mais value É 0.21 E basicamente Isso Tá Por que Que a Lituânia Tem 15% Aí tá ruim Aí tá bem ruim E eu tô com cara Diplomatic reputation Só que minha reputação Tá lá embaixo Porque a gente anexou Alguém Recentemente Como é que tá Isso aqui Quando que vai Quebrar Nossa Falta muito tempo Ok Whatever It is what it is Galera É o que é E não dá pra reclamar Né É a vida Tech Diplomática Definitivamente Vai dar mais grana Pra gente É o cara Essa grana É isso hein A Dinamarca Tá fazendo Dinamarquice A gente tem coisa Aqui contra a Noruega Posso declarar a guerra Na Noruega E chamar a Dinamarca Junto Assim a França Vem A gente consegue Pegar uma grana Da França Torquio Os franceses Tô sofrendo Tô sofrendo Coisa aqui Não gosto disso Nova garota Tá lutando por mim Adoro isso Olha que coisa maravilhosa É muito bom ter vassado Um líder militar Me deixou Oh no Quem Quem me deixou Me abandone Deixa eu rolar um outro líder Aqui Foi um bom líder Inclusive Vamos ver aqui Vamos pegar alguém no chat Sir Wayne Pronto Ela não der Sir Wayne Meu Deus Que monstro Apagar 900 do cat Uh Mas é uma instabilidade Hum Tá Nesse caso Aqui A gente faz isso E dá bosta Ok 900 do cat Pra aquilo ali Não rola né Amigão Chega né Tá bom Já deu Foi muito legal Enquanto A gente tava brincando Mas tá bom Já Dá essas coisas aqui Dá isso aqui Dá isso aqui Tá bom Como é que isso aqui fica Coalizão Ninguém se importa né Ninguém se importa Você não quer aceitar What Why Você me dá só aquilo ali Mas não me dá grana Quanto de grana você me daria 420 Eu quero os 420 Na real Cara Não é possível Sério Ah Deixa os 420 Pra lá Mas eu quero Essas coisas aqui Então Pode ser Olha isso Eu não quero me dar nada Tá bom Só que a gente não tem Eu esqueci que eu tenho que ter Carinha pra te mandar né Pra gente fazer se tratar de paz Ok Mas Você tá zoando Mosca Não velho Faz se não Virei o cara daí Você me Não 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 tá legal O que? Quem quer ser o inimigo? Girar a marca? Não Tá tranquilo Pegar o outro ali Por favor Agora você se entrega né É Agora Agora dá até dinheiro né O pendimento matasse né É assim mesmo Tá bom A gente quer isso Quem Thank you very much Passar bem Vamos pegar Todos esses exércitos Vocês vêm Pra cá Vamos subir Todos esses caras E nos preparar Para uma Fucking guerra Contra A A França Aqui né França E a Noruega Noruega não Perdão galera Dinamarca Cadê meus barcos? Barcos estão aqui Por favor Venham Aqui então A gente vai pegar soldados aqui E trazer pra cá E posicionar-nos aqui Contra a Dinamarca Contra A França Isso aqui é o suficiente? Acho que é né Acho Acho que não é Na real Preciso de um pouco mais de soldados É isso? Ah mas não quero fazer soldados Contra você não Tá bom Tá bom Onde é que tá? Pronto Você vai vir brigar comigo né França É que eu só Quero tirar um ser da guerra E você Só Tem A Sua capital Ok Eu tenho 30k De exércitos Eu tenho mais de 30 Aqui Mas seria interessante Eu tenho um pouco mais Eu teria que chamar a Gasconi Pra vir de mim Comigo Olha que Gasconi Venha Vou até fazer isso Pra gente não esquecer Galera Vamos colocar aqui Gasconi Como supportive Você pode ser Seed mode Pode ser attack mode Você me ajuda A fazer siege na Noruega Tá ótimo Ok Ah Eu vou encerrar esse episódio E no próximo episódio A gente vai se preparar aqui Nessa guerra contra A Dinamarca Que vai envolver a França Nós não queremos pegar nada Da França agora Talvez a gente pegue a Noruega I don't know Vamos ver galera Mas pra vocês ter vocês comigo Um abraço no Aka E até mais Tchau tchau Tchau